Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Agôs Joronobres, 5 quilos, 19,95. Agôs Máximos, 5 quilos, 21,95. Feijão Copa, quilos, 6,99. Café Pimpinela Tradicional ou Três Corações, 8,98. Leite Nogavirita Lack, 3,79. Leite Empopiracanjuba, 10,98. Ninho Lata, na compra de duas latas, grátis um sachê de farinha láctea. Farinha Lacta ou Mucilom, 3,99. Óleo de Soja Leve ou Liza, 7,99. Condensado e Talac, 3,99. Morro de Tomate pela Mesa, 99 centavos. Azeite Andorinha Extra Virgem, 15,98. Azeite Galo Olive Extra Virgem, 13,98. Bacaré Alcate, quilo, 29,98. Queijo Minas Barão, quilo, 18,90. Mussarela, quilo, 23,98. Coxa com sobrecoxa, quilo, 5,97. Peito de Frango, quilo, 7,98. Filé Minhão do Chefe, quilo, 39,98. Contra Filé ou Coração Talcatra Maturata, quilo, 36,98. Picanha Maturata, quilo, 49,98. Alcatra Priboi, quilo, 29,98. Antártica, 269 ml, 1,79. Brama, 269 ml, 1,99. Papel toalete, com 16, 12,98. Lenços Ruge, 5,99. Fraldas Baby Sec Premium Mega, 24,98. Veja Multiuso, 2,99. Omo, 1,613,98. Nesta quarta feriado, todas as lojas abertas até 10 da noite. Beba com moderação.